Fala família do canal, aqui quem vos fala é Rafael CB250F Mais um vídeo aí pro canal, pra você que no caso queria ver aí na cor cinza fosco CB Twist 250F na cor cinza fosco ABS, ela já é completa Ela só não é full LED, no caso por causa do farol Mas ela, seus piscas e sua lanterna traseira já é em LED Sua pinça já é da Nissin Gostando aí pra vocês aí, ó Os grafismos, agora vem com 250 aí, ó Na lateral do tanque Ela é totalmente no cinza fosco aí, viu família? Aqui na sua rabeta aqui, vem o CB, né? Twister As rodas liga leve dela, no caso, a branca vem na cor vermelha Mas esse cinza fosco veio com a cor preta, a roda liga leve Cano de escape Aqui ó, cor vermelha aí Uma moto de 250 cilindradas, né? No caso são 249 centímetros cúbicos Todos aqui com certeza, quem não conhece, né? Eu vou falar aí pra vocês, mas a maioria com certeza que já conhece a CB Twist já sabe no caso Sua cavalaria, né? Sua potência máxima, o seu torque O seu torque, né? Então eu não vou nem falar aí pra vocês Vou só apresentar aí a moto mesmo Pra quem queria ver aí, no caso Era a Twitch na cor Cinza fosco Beleza, família? É um vídeo bem curto mesmo aí, ó Só pra mostrar aí pra vocês A CB Twist 250F 2022 Vamos esperar aí pra 2023 Vim aí com atualizações e com novidades Quem sabe aí um farol Um farol em LED, né? Ou então Trazer no caso a CB 300 CB 300, né? R Né? O Sport Café Pra completar a família, né? Aqui no caso do Brasil Que tem a 650R E tem a CB1000R Quem sabe aí eles não trazem aí a 300R aí Né? O Sport Café E aí a gente vai ver, né? Ou se vão, no caso, fazer alguma mudança Uma mudança aí, no caso Na CB Twist aí Pra 2023 Então esse é o vídeo aí da CB Twist Se gosta desse tipo de conteúdo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra todas as vezes que eu postar um vídeo novo O YouTube, no caso É... Enviar aí pra vocês E vocês não perder nenhum vídeo, né? Nenhum conteúdo que eu postar aí no canal Beleza, família? Então Esse é o vídeo aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus